Espírito Santo da Verdade Quantas pessoas nesse momento estão aflitas no mundo, meu Pai Pessoas carentes da Tua justiça Da Tua presença, do Teu toque, da Tua voz Visita agora, meu Senhor Nos quatro cantos da terra Esta alma ferida Esta pessoa que já não sabe o que fazer para continuar a sua história Esta pessoa que não tem mais força, que não tem mais esperança Visita ela agora, Espírito Santo, aonde ela estiver Renove as Suas forças Amplia o lugar da Sua tenda Dê a ela, Senhor, razão para se alegrar em Ti E que o Teu nome seja exaltado Eu os abençoo E eu declaro sobre eles, Pai, um tempo de bonança Aonde o Teu nome será exaltado Alegra o coração dessa pessoa Dá a vitória a ela É o que eu Te peço em nome de Jesus Amém